Análoga. Mas o que é uma combinação análoga? A combinação análoga é quando você escolhe uma cor, no caso eu escolhi o verde, eu vou usar ainda o verde, e você pega a cor vizinha para fazer essa combinação. A cor vizinha do verde é o azul, então eu vou fazer uma combinação agora de verde com azul. E eu separei acessórios que vai dar para a gente fazer essa combinação com o menino e com o menina. Vamos lá! Para começar, para você que tem um pouquinho mais de medo de fazer esse tipo de mistura de cores, eu sempre sugiro que você comece de forma sutil. Mas Bel, o que significa de forma sutil trabalhar com cores? É simples. Se você está com medo de trabalhar com cores, e aí você vai mais no monocromático ou mais no neutro, eu sempre sugiro o seguinte, eu vou fazer uma combinação aqui, análoga, só com uma headband. Porque se você ficar com medo, você só faz uma foto e depois você troca o acessório. Isso ajuda bastante quando você está começando a trabalhar com as cores, mas ainda tem medo dela. Mas trabalhar com cores não é nenhum bicho de sete cabeças, as cores não são bicho papão. Você pode ficar tranquilo. Então eu sempre começo assim, do jeito que eu fiz na primeira vez. Eu vou fazer um clique só com a headband e mais nada. E gente, isso já vai me dar uma composição maravilhosa. Olha que incrível que fica a mistura do verde com azul, mesmo que sutilmente, como é o caso aqui que a gente está utilizando. Feito isso, eu vou adicionar um acessório. Eu vou adicionar esse aqui, é um wrap azul, maravilhoso. Vou fazer das duas formas que eu fiz anteriormente. Colocar aqui, encaixar embaixo do bebê e deixar aqui soltinho aqui para trás. Essa cor está maravilhosa. Você gostou, Dani? Olha que lindo. Isso aqui, gente, é incrível. Olha que composição maravilhosa. Olha que incrível a textura, tanto da headband aqui, porque se vocês repararem bem, na headband eu tenho verde também. É um outro tom, porque são os musguinhos, mas eu também tenho verde na headband. Aproveitando aqui ainda, eu vou só colocar assim, do jeito que eu fiz naquela hora. E olha essa textura aqui. Eu quero deixar um pouquinho mais para baixo agora, com o cotovelinho aparecendo. E vou fazer uma foto um pouquinho mais de cima aqui, para que apareça bem o detalhe. Perfeito? Olha isso. Textura e cores num só lugar. Agora aqui, eu vou fazer o quê? Eu tiro a headband, porque eu vou trocar o meu acessório. E como eu expliquei antes, sempre que eu tiro um acessório e vou colocar outro acessório, eu aproveito para fazer a foto, sem nada. A gente estava com ela assim, ó. Então, eu vou aproveitar e fazer... Imagina que agora é um menino, né? A gente tirou a headband e a gente poderia usar essa combinação com um menino. Então, eu vou fazer uma foto assim, como se fosse um menino. Olha que incrível que fica também. Mesmo sem a headband. Só que agora, eu não sou de ferro, né? Então, eu vou colocar um gorro no menino. Eu peguei um gorro do mesmo tom do wrap. E vou colocar aqui. E aí, eu vou ter um... Um... Diferente da headband, que eu tinha uma sutileza ali na cabecinha do bebê. Agora, eu estou apelando um pouco para a minha combinação análoga. Está mais forte do que quando estava só a headband, por exemplo. Mas vocês vão ver como isso fica incrível. E vai lá para trás. Perfeito. Ai, gente. Está muito lindo isso. Olha, gente. Que maravilhoso. Como é que não vai gostar desse tipo de combinação? Normalmente, quando a gente fala de misturar, mistura a cor verde com o azul, por exemplo. Então, mistura o lilás com o azul. Você pensa, nossa, nada a ver. Não vai dar certo isso. Mas fica incrível. Por isso, eu sempre falo também para testar a produção antes. Que isso ajuda. E agora, a gente vai tirar aqui o wrap. E vai fazer a foto só com o gorrinho. Só para aproveitar. Como eu falei, toda vez que eu vou trocar um acessório, eu aproveito essa troca para fazer foto também. Sem nada. Só com aquele acessório. Sem o wrap. Olha que incrível. Fica lindo. Da mesma forma. Alguns tipos de composições, quando você vai incrementando, você vai trazendo mais riqueza para aquela foto. Mas tem que tomar cuidado com a mistura de texturas e de outras coisas. Porque, às vezes, fica exagerado. Então, a gente tem que saber dosar, tanto a mistura de cores, quanto a mistura de texturas. Porque, antes de fazer foto também.